Seria bom você fazer um vídeo fazendo saque com a moeda zero. Esse foi um dos pedidos que mais se repetiu durante nossa trajetória do Camel BTC. E agora, depois de tanto tempo, finalmente eu vou fazer esse vídeo. Eu estava esperando juntar um dinheiro legal que eu pudesse usar aqui para poder fazer na prática, mostrando como fazer esse saque. Eu juntei ali 3 milhões em dinheirinho. E antigamente, o primeiro saque que eu fiz foi quando eu cheguei a 2 milhões de dinheirinho e consegui fazer um saque de Bitcoin. Porém, com essa alta desenfreada do Bitcoin, eu estou ali já com 3 milhões e 200 mil e não chego no mínimo de Bitcoin para eu poder fazer um saque. Então, eu falei, porra, vou aproveitar esse momento, vou fazer um saque na moeda zero e vou gravar para a rapaziada que tem muita dúvida em como sacar essa bendita moeda do Camel BTC. E o problema não é só como sacar. O problema é como dar um destino para essa moeda. Porque a moeda zero, onde você vai vender? O que você vai fazer com ela? Não é só sacar. Você precisa saber o que fazer para poder transformar ela em dinheiro de verdade na sua conta bancária. Porque, no fim das contas, isso que é o mais importante. Fazer a parada, virar dinheirinho recebendo o Pix. Recebeu a mensagem de que o Pix caiu na conta, entendeu? Então, vamos lá. Eu já vim aqui na parte do saque, sem nenhuma novidade até aqui. Então, eu tenho que colocar ali, your zero wallet address. Eu vou precisar criar uma carteira dessa tal zero wallet, que eu não faço ideia do que seja. Então, como sempre nos vídeos do Marinho, a gente vai descobrir aqui junto. Porque não tem nenhum outro tutorial ensinando a fazer essa parada. Pelo menos eu não vi, né? Mas a gente vai descobrir junto aqui. Então, eles já foram bonzinhos, deixaram o botão Create. Vou clicar lá para ver para onde eu vou ser redirecionado. E beleza. Me jogou aqui para essa zero chain. Tá certo. O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma conta aqui nessa zero chain. Então, vamos clicar ali, wallet. E beleza. Aí, aqui está falando wallet ID. Ok. Login my wallet. Do not have a wallet. Tipo, você não tem uma carteira aqui nessa coisa? Eu falo não. Então, vamos gerar um novo ID. Vamos traduzir a página só para a gente entender. Esse é o gerador de carteira JavaScript do lado do cliente. Não se esqueça do seu RG e senha. Não temos controle sobre a sua carteira. Mantenha o backup em local seguro. Não podemos restaurar seu saldo se você esquecer seu login. A senha diferencia maiúsculas de minúsculas. Qualquer alteração na senha gerará, acessará uma carteira diferente. Então, beleza. Isso é a primeira coisa que a gente precisa, né? Criar uma carteira. Então, eu vou criar aqui, clicar em gerar uma nova ID. Certo? Agora sim, eu peguei aqui o meu ID da minha carteira. Vou jogar por enquanto aqui num bloco de notas. ID da zero chain. E eu vou criar uma senha aqui embaixo agora. E vou colocar entrar na minha carteira. Beleza. Faça o backup da sua carteira antes de usar. Então, vamos salvar informações da carteira. E ele mandou aqui um PDF para mim. Beleza. No PDF veio um monte de informação sobre a minha carteira. E aqui está o endereço dela. Que é diferente daquele ID que eu gerei na hora de criar a conta, tá? Então, por isso que o meu ID não apareceu lá para você. Esse aqui é o endereço da minha carteira. Certo? Então, vamos lá. O que eu preciso aqui primeiro? Eu preciso receber minhas moedas zero. Então, eu vou copiar esse ID aqui. Vou lá no camel BTC. Vou colar o ID da zero wallet. E vou dar save. Agora sim. Your zero wallet address updated. Vou voltar. Está aqui. Eu posso fazer o withdrawal em Bitcoin. E agora eu posso fazer o withdrawal em zero. Então, o mínimo de zero é 0.00002. E não tem taxa, tá? No Bitcoin é mais terrível. Tem taxa alta. Demora para receber. Tem todas as complicações do Bitcoin. Então, eu vou clicar aqui para fazer o saque em zero. Vou fazer o saque de tudo. O withdrawal all. E ok. Está falando aqui que já foi pago. Vamos aqui na minha carteira zero. Atualizar. Agora tem que esperar. Aqui no camel BTC, se você ir lá no fim do site, você vai ter ali uma opção que chama payouts. Aqui em payouts, ele mostra todos os saques. E olha só. Pagamento meio que foi na hora. Não demorou. Aquela hora não estava aparecendo aqui porque eu sem querer tinha usado um outro ID lá. Que a internet, o próprio navegador tinha salvo. E não era o ID certo da minha carteira. Então, estava um endereço diferente aqui. Agora que eu entrei na carteira, que está com o mesmo endereço que eu coloquei lá no camel BTC, você pode ver que eu tenho aqui 3.89 moedas zero. Mas ele está aqui ainda no balanço inconfirmado. Porém, já apareceu aqui a transação. Entendeu? Então, eu tenho que esperar essa transação ser confirmada. E assim que for confirmada, ela vai ficar aqui no meu balance. Eu não sei quanto tempo que vai levar essa parada para confirmar essa transação. O ruim é que toda hora que você atualiza... Mano, essa zero chain é muito ruim. Toda hora que você atualiza, ele desloga da sua carteira. Está aqui. Meu balance está zero ainda, mas eu tenho essas aqui que estão no balanço inconfirmado. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Então, eu tenho que esperar essa confirmação para depois eu vir aqui em cima e fazer o swap. Então, na opção de swap, eu vou transformar essas moedas zero em Litecoin. Então, eu posso colocar aqui zero LTC. Certo? Aí, eu vou colocar todas as moedas zeros que eu tiver aqui. Que vai ser 3.8 em média. E ele está mostrando aqui que eu vou receber essa quantidade de Litecoin. Vamos copiar e ver quanto que dá isso aqui. É, eu achei bem injusto esse swap aqui. Eu achei que não valeu nem um pouco a pena, cara. Que olha só quanto vai dar. Vai dar 29 centavos de real. Se eu esperasse mais um pouquinho, eu poderia ter feito um saque em Bitcoin. Que eu estava quase chegando para fazer o saque de 0.0002 Bitcoin. Se fosse em Bitcoin, ia dar 8 euros, cara. Ia dar uns 40 reais. Olha a diferença. Olha que merda que eu fiz de ter vindo fazer esse saque em Litecoin. Mas vamos esperar para ver se é isso mesmo. Se vai dar só isso mesmo. Porque eu estou achando muito pouco, cara. Vou receber essa merraquinha de Litecoin. Olha só. Eu poderia ter feito um saque de 40 reais. E por causa da pressa de sacar na porra da moeda zero. Esse saque se transformou em 29 centavos. Então, está aí mais do que confirmado. Mesmo que o saque em Bitcoin pode demorar um mês para você receber. Não vale a pena você sacar em moeda zero aqui no Camel BTC. Você vai perder dinheiro igual eu perdi agora. Podia ter ganho 40 reais. E abrir mão para fazer o saque nessa bosta dessa moeda zero. Quando eu fizer o swap, eu vou receber essa micharia aqui. Nossa, que tristeza, cara. Eu vou receber essa micharia aqui de Litecoin. E você nem consegue mandar essa quantidade de zero na Binance. Então, para mim fazer isso, eu vou ter que usar a Falset Pay. Porque são pouquíssimas moedas ali. Então, eu vou ter que mandar aqui na Falset Pay que aceita esses micropagamentos, né? Lá não vai rolar. Vai ter que ser aqui. Na Falset Pay mesmo. Caraca, velho. Inclusive, eu acredito com todas as forças que compensam muito mais esse tempo que seria dedicado no Camel BTC para ir no Crypto Scoop. Vai te render mais. Porque, cara, palhaçada. Eu fiquei puto. Eu estou puto de verdade com isso aqui. E outra, demora para cacete para poder autorizar aqui o saldo. Você vem aqui na carteira. Toda hora desloga essa merda dessa carteira. Aí você tem que ficar logando toda hora com o ID da wallet e a senha. Agora foi. O balanço atualizou. Pelo menos isso, né? 3.89. Vou fazer o swap agora já. Vamos lá. Zero para Litecoin. 3.89. Céu. Aí ele vai me pedir um endereço de... Não trava não, filho. O endereço do Litecoin. Eu vou pegar lá na minha Falset Pay. Cadê o wallet? Aqui, de Litecoin. Que é a única moeda que eu tenho aqui. Coloco o deposit. Ele me dá o endereço. Ok. Vamos jogar lá na Zero Chain. Next. Aí ele está falando para mim mandar as 3.89.0 nessa carteira aqui, ó. Que está aparecendo. Para mim poder receber na minha carteira de Litecoin. Eu tenho 60 minutos para isso. Então, beleza. Agora eu tenho que vir aqui na minha wallet. Deslogou mais uma vez. Vamos conectar. Mano, que bosta, velho. Que bosta. Muito ruim. Muito ruim. Não curti. Aí agora sim. Eu vou pegar da minha wallet. que eu gerei a transação lá. E vou clicar aqui em Send. Aí agora eu ponho aqui aquela carteira. 3.8. Não tem taxa. Não tem taxa. Não tem taxa. Mano, de verdade. Ia pedir o saque em Bitcoin. Ia pedir o saque em Bitcoin. Ia infernizar os caras lá mandando e-mail. Ó, pediu o saque e tal. Atualiza a taxa. Manda para mim em Litecoin. Igual da última vez. Que eu pedi o saque. Demorou muito. Falei, manda para mim em Litecoin. Dei o endereço. Ele mandou para mim em Litecoin. Na minha conta da Binance. 5 doletas. E dessa vez eu perdi. Perdi. Perdi 8 euros. Que é o que está valendo o Bitcoin agora. O que o Marinho não faz para poder alegar você, cara? Eu acho que... Eu vou receber 29 centavos. O que era 8 euros. Eu fui sacar em zero. 8 euros se transformou em 29 centavos. Pronto. É assim que eles ganham muito dinheiro. A maioria das pessoas que usam essa bosta de Scamio BTC. Fica fazendo saque em moeda zero, cara. Olha aqui, ó. Você vê em payouts. A galera fica sacando merreca, ó. Saque de 0.0001. 0.007. 0.01. 0.04. Mano, para que ficar sacando essas mixarias? O que você vai fazer com isso, velho? O que você vai fazer com essa mixaria de moeda zero? O maior saque que tem aqui de moeda zero foi o meu, ó. Tudo saque de 0. alguma coisa. Eu fiz um saque de quase 4 moedas. Que não vale nada. Caraca, velho. Que merda. Ó, já saiu o balanço da minha conta aqui. E se você também decidiu parar de perder tempo com o Camel BTC e quer aproveitar um pouco melhor, eu aconselho que você confira agora esse vídeo aqui do CryptoScoop, que foi aqueles saques que eu fiz aqui na Falsetto Pay, ó. Que deu um total aí de 2.92 dólares. E se você também decidiu parar de perder tempo com o Camel BTC e o Camel BTC e o Camel BTC e o Camel BTC e o Camel BTC. E se você também decidiu parar de perder tempo com o Camel BTC e o Camel BTC.